Ela é o crime Só anda com dó na firmeza Ela é o crime Não deixa malandro bancar Ela é o crime Comédia não tem vez Ela é o crime Elas gostam de truvar Desce aí o combo, foda-se o open bar Os plaques aqui tá pronto É nóis que sabe mesmo, tô na lombra, ela também 10 minutos foi no corre, ela voltou com as de 100 Faz fumaça, usa batom, sabe? Mexer nas bloc, tem amiga pra constar E os comédia entram em choque Bota pra andar, se não for pra adiantar Jogando a conversa fora, querendo atrasar Se liga aí gatinha, aqui no baile tem ladrão Só consta as de 100, os moleque é função É o crime, eu chamo ela de 157 Gosta de rebolar, sarrando no 357 Essa mina é uma gata Ela é o crime Curte, lança, faz fumaça Ela é o crime Quebra pescoço na quebrada Ela é o crime A playboisada tudo barro Ela é o crime Só anda com dó na firmeza Ela é o crime Não deixa malandro bancar Ela é o crime Comédia não tem vez Ela é o crime Ela é o crime Ela é o crime Não subestime Ela é o crime Lia de frente no time Ela é o crime Não se anime Dama da night Não só do supercine Ela é sex do nao sex machine Talvez você não imagine Fenomenal, sensual Ela é o crime Criminal Que faz esperto Passa mal Milande com o olhar Pronta pra Trapacear Dorme cinderela Pra Na falência Se acordar Mosca não Jão De copão Que o crime se camufla Drão Perdeu, perdeu Acordou sem nada Cilada montada Caiu na armada Princesa encantada Sua grana ripada Essa mina é uma gata Ela é o crime Yeah Curte, lança, faz fumaça Ela é o crime Quebra pescoço na quebrada Ela é o crime A playboisada tudo babo Ela é o crime Só anda com dona firmeza Ela é o crime Não deixa malandro bancar Ela é o crime Comédia não tem vez Ela é o crime Yeah Yeah Ela é o crime Ela é o crime Ela é o crime Ela é feroz Ela é o crime Ela é veloz Essa adonia ostenta Um rolê de rois Rois na quebradinha de Albatroz Falam bem Falam mal Uns julgam gente boa Outros julgam marginal Ela não tá Nem aí Veio pra confundir A mente do vilão Tonebrosa No que fala Não dá mole Entre a nata Tem salvação Sim ou não Não cabe a nós julgar Aprendeu a respeitar Pra ser respeitada Autoritada Entre a moçada Ela é O crime Não é o crime Astuciosa Tem quem teme As vezes Calma As vezes Nervosa Essa é ela É a vida dela Milhares espalhadas Entre as perifas E favelas Entre as perifas E favelas Essa mina é uma gata Ela é o crime Ela é o crime Curte lança faz fumaça Ela é o crime Quebra pescoço na quebrada Ela é o crime A playboisada tudo baba Ela é o crime Só anda com dona firmeza Ela é o crime Não deixa malandro bancar Ela é o crime Comédia não tem face Ela é o crime Ela é o crime Ela é o crime Das fara